Olá galera, aqui quem fala é o Magia DL Gamer, fazendo mais um vídeo e hoje eu vou gravar mais um vídeo que vai ser Zoando meus amigos Bora começar galera Primeiramente eu vou pegar o celular da minha mãe emprestado E a gente vai ligar Ou pra Jéssica ou pro Felipe, que vai ser os dois amigos que a gente vai trolar Galera, vai ser muito legal esse vídeo Então já vai deixando o seu like aí E bora pro vídeo Eu já tô aqui com o celular da minha mãe E eu vou começar a passar o trote pros meus amigos E vamos começar aqui ligando pra Jéssica Já estamos aqui ligando Vamos lá Será que você vai atender galera? Eu acho que vou ter que censurar uma coisa aqui Tá aparecendo o número da pessoa aqui Alô Oi Jéssica É... Você tá sabendo do que tá acontecendo aí pelo condomínio? Tá tendo ataques de coelhos e eles tão dando cenourado nas pessoas Hoje a pessoa falou de coelhos e eu tava me batendo no shopping Tchau E se eu te conheço Tá bom, você acabou de participar de uma trollagem do meu canal E eu não acreditei Parabéns Tchau Tchau É isso aí galera Vocês viram que a Jéssica não deu muito bem pra trollagem Mas vamos pro segundo participante aqui O Felipe Aqui Pronto A Jéssica caiu Coitado do Felipe Galera já tô ligando aqui pro Felipe Então bora lá Vamos ver se o Felipe vai atender né Porque esse cara aqui não atende né Acho que coisa não Alô Alô Oi Jéssica Mano, eu tô até no vivo agora Acho que eu tô assustado É... Tu não viu o que tá acontecendo no condomínio não No país né Não é sobre a doença não Mano É... Passou um carro Aí Vendendo Felipe Tá bom Eu vou falar papo sério agora O que tava acontecendo É... A gente tava Eu tava lá passando na rua com meu pai E aí É... Tinha um rato no meio da rua Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Galera Galera Ele silenciou a chamada aqui Eu também silenciei Pra ele não me escutar Vamos ver O que vai acontecer Ele simplesmente desligou pessoal Não Não, 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 não Tá galera Foi isso aí Eu tomei fora no vídeo inteiro Mas fazer o que né Uma hora falou que não tava nem aí Que eu não acreditava em nada O outro desligou na minha cara E é isso aí galera O vídeo deu ruim Mas eu vou postar do mesmo jeito Porque ficou muito maneiro Mas então galera Esse foi o vídeo Estou mais sensato Se inscrevendo no canal E fui Deixa o like E aí E aí